Explode PE, tá tipo efeito nuclear Bota, 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 bota tudo em mim Bota, 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 bota tudo em mim Eu vou sentar de perna aberta, rebolar com a xereca Vou de patro no caralho, eu por cima e fico baixo Caralho, você explode PE, tá tipo efeito nuclear Quem não tá viu, já ouviu falar, já vai no beat, acaba no futuro Bota, 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 bota Cria de favela, ela é tarada, 18 anos de idade, viciada e toma vara Gosta dos envolvidos, adora adrenalina, não é bruxa, não é fada do bonde das alerquinas Ela não perde tempo, é bandida treinada, na hora do bagulho doido joga tcheca na minha cara Ela não perde tempo, é bandida treinada, na hora do bagulho doido joga tcheca na minha cara Eu vou sentar de perna aberta, rebolar com a xereca Vou de patro no caralho, eu por cima e duplo Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota tudo em mim Bota, 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 bota tudo em mim Eu vou sentar de perna aberta, rebolar com a xereca Vou de patro no caralho, eu por cima e duplo baixo Caralho, usei Bota, 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 bota